Agora a gente tem uma história muito linda pra contar pra você. Adílio foi diagnosticado com uma infecção nos joelhos que o impossibilitou de andar. Ele ficou quatro anos sem sair da cadeira de rodas, mas foi em uma experiência com Deus que ele conseguiu a cura. Tudo bem, Adílio? Tudo joia, Márcia. Obrigada por ter vindo. Prazer todo nosso. Prazer ter você aqui. Eu assisti o culto onde você foi curado no YouTube. As pessoas podem ver, daqui a pouco a gente vai dar o nome lá pra elas assistirem. Como é que foi isso? O que causou essa infecção nos seus joelhos? Sim, Márcia. Tudo começou, os médicos detectaram a osteomelite crônica com essa bactéria chamada antibiocópicos. E essa bactéria foi progredindo e foi pegando todas as minhas articulações. Eu operei os dois quadris, eu operei o tornozelo esquerdo, eu operei os dois joelhos, entendeu? Foi um total de 34 cirurgias. Meu Deus do céu. Então não era só nos joelhos, né? Não. Ela pega toda a articulação. E aí você achava que você conseguia melhorar com essas cirurgias? Você melhorava um pouco? Não, com o passar do tempo, conforme ia operando, os médicos mesmo iam falando que o diagnóstico só ia piorando, só ia ficando mais difícil, porque ela vai deteriorando aos poucos, ela vai acabando com os ossos, com as forças musculares. Então chegou um ponto que eu estava com atrofia nas pernas, estava com aquilose nos dois joelhos. O raio-x aqui, para a senhora ver, não, a senhora vê, o joelho todo colado aí. É, olha aqui. Dá para ver? Não sei se dá para ver, porque até a gente que é leigo, a gente sabe que aqui existe a patela, né? Entre o joelho, entre os dois ossos do joelho, existe aqui ligamentos, existe a patela, articulações, e aí está parecendo que está colado mesmo, né? E só foi piorando, até chegou o ponto o médico me dá laudos que eu nunca mais andaria, que nunca mais eu sairia da cadeira de rodas. Tudo que eu fazia era arrastando. Tinha que fazer movimentar dentro de casa arrastando, fazer as necessidades na cama. Então era tudo na cama, tudo arrastando. Não conseguia ficar em pé, igual tem uns laudos aqui o médico comprovando, perdi a força muscular. Então as coisas só iam piorando com o passar do tempo. Só ia ficando mais difícil. E você, a sua mãe e a sua esposa que cuidavam de você? Minha mãe e minha esposa cuidavam, ficavam mais próximos de mim. Minha esposa sempre do meu lado, nunca me abandonou, sempre cuidou, sempre ali me apoiando, sempre me ajudando. Chegou um ponto, os meus filhos também, eu tenho um filho de 4 anos, tenho um filho de 1 ano e 8 meses, meu filho de 4 anos buscava o recipiente para ele me fazer a minha necessidade, me ajudava. Muitas das vezes... Tão pequenininho, né? Tão pequeno, já passando por isso. Só que eu creio que era tudo um processo de Deus. Era um processo de restauração. Porque era muito duro de coração de perdão. Mesmo. De questão de liberar perdão. Então, a partir do momento que eu abri meu coração e deixei Deus trabalhar verdadeiramente, tudo mudou. Deus entrou, fez o milagre. Muitas das vezes nós esperamos o milagre físico. Só que Deus precisa tratar o nosso interior, a nossa alma. É isso que eu tenho dito, onde a gente tem ido contar os testemunhos para a honra e glória do Senhor. É isso mesmo, gente. Olha, eu já vi várias histórias de pessoas que se levantaram mesmo, na hora mesmo, automaticamente, da cadeira de rodas, porque liberou o perdão. Muitas pessoas sendo curadas de várias enfermidades que acometem o nosso corpo por causa do rancor, da mágoa, da raiz de amargura que brotou, que se transformou numa árvore forte, frondosa dentro do seu coração. E está aqui o Adílio para comprovar isso. E quando que foi isso? Quando foi um processo, Deus foi trabalhando no seu coração, você foi sendo lembrado pelo Espírito Santo, administrado por pessoas em relação ao perdão. Como é que foi esse trabalho de Deus na sua vida? Sim, mas no começo eu estava muito resistente. No começo eu tinha muito rancor da minha sogra. Então, o meu primeiro filho mesmo, a minha sogra, pôde conhecer com seis meses, mesmo assim com dificuldade. Eu proibia minha esposa de ter contato com a minha sogra. É mesmo. Então, só que isso estava trazendo coisas, a doença já física, só que no mundo espiritual também, eu estava sendo destruída no mundo espiritual. Eu cheguei a ficar 31 dias, 61 dias sem tomar banho. Meu Deus. Entendeu? Eu não trocava nem a peça íntima. Então, a minha vida estava acabando. Então, só que quanto mais acabava, mais eu me fechava, meu coração endurecia. Eu ficava dura de coração. Aí, aos poucos, revoltado, questionava. Muitas das vezes nós questionamos Deus, os pastores oram, as pessoas oram, o milagre não acontece. Mas muitas das vezes nós temos que mudar por dentro. Deus quer primeiro sarar as feridas por dentro, restaurar por dentro, curar por dentro, para depois acontecer o milagre físico. É todo um processo, como a senhora disse, é todo um processo que vem acontecendo. Então, assim, quando eu liberei o perdão, abri o coração, eu vi que eu saí daquele cativeiro que eu me encontrava, foi tudo uma restauração, tudo novo. E quando eu senti, eu falei assim, que a minha vida ia mudar, eu falei assim, não, chega, chega de sofrimento, chega de fazer a minha família sofrer, chega de causar o meu próprio sofrimento. Não precisa me chamar de senhora, não. Ah, desculpa. Eu fico muito velha. Mas e aí, como é que foi aquele dia? Aquele dia que você foi curado? Você, até aquele dia, daquele culto que você foi, você não tinha andado ainda, você não tinha nem levantado ainda. Não, eu estava arrastando. Estava arrastando. Estava na cadeira de rodas, arrastando. Isso. Como foi, foi até bom você tocar nesse ponto, porque quando o casal que me levou, que foi Eliane e o Ademir, que me convidou para me estar indo lá nesse dia, naquele culto, para eu não perder aquela oportunidade, ela chegou para me buscar juntamente com o filho dela. E como eu não tinha força, eu subia a escada da minha casa, arrastando, subindo devagar, porque eu não tinha força. E eu cansava muito por fato de ficar muito tempo na cadeira. Então, eu cansava, eu subia bem devagarzinho. E eu subindo ali, ela chorando. e o filho dela não é evangélico. Só que ele não, ele falou assim, é triste isso que minha mãe está fazendo com ele. Ele está tirando ele daqui, passando ele por todo esse processo, levando ele para a igreja, sendo que nada vai acontecer, sendo que ele vai ir, vai ser mais um culto, do mesmo jeito. Só que ele falou com Deus assim, se algo acontecesse, se algo novo acontecesse, ele nunca mais iria fumar. Olha. E quando ele foi me buscar, eu não mais precisei ser carregado, porque foi um fato importante também de lembrar, que a cadeira não entrou dentro da igreja. Mesmo? Eu tive que ser carregado para depois fechar a cadeira para depois eu estar entrando dentro da igreja. Porque a porta era tão pequena? A porta era pequena, um espaço, a locomoção, para entrar, então não tinha como. Então, eles me carregaram, me colocaram dentro da igreja, sentado. Uma igreja muito pequena, muito simples. Só que cheio da unção de Deus. Porque muitas das vezes, eu procurava ser curado em lugares, em templos grandes, procurando pastores de renome. Só que Deus trabalhou muito comigo nesse dia, a questão da humildade. Que ele não... Muitas pessoas ficam procurando somente pastores de renome, só que Deus usa os humildes também. Então, Deus usou naquele dia, Deus falou muito comigo isso. E apesar, quando eu cheguei no local, cheguei na igreja, eu falei assim, se não eu vou ser curado aqui, nada vai acontecer. Entendeu? Só que Deus já tinha uma outra história. Porque Deus já estava começando a mudar a história, a renovar, a fazer tudo diferente. Então, quando você chegou lá naquela igreja, você não cria ainda. Não. Na hora que você olhou, que a senhora nem cabia, nem continuava, nem entrava, você... Nem entrava aí. Pronto, olha aqui. Nem entrar eu consigo. A acessibilidade no nosso país já é muito difícil. Nas nossas ruas, nossas calçadas, em vários lugares estruturados, muito menos ainda numa igreja pequena, simples. A gente sabe que, infelizmente, é difícil para os cadeirantes. A gente deixa um alerta aqui para todos que têm igrejas, órgãos públicos, lugares públicos onde as pessoas precisam ter a liberdade de ir e vir para ter essa acessibilidade, para a pessoa querer chegar e ter a liberdade de chegar. E aí, quando aquele pastor orou, você começou... Você já tinha perdoado sua sogra ali naquele dia? Naquele momento, na hora que ele... Porque antes, o vídeo, ele todo, tem toda uma parte. Aquela parte que está no YouTube é só a parte do momento da oração. Só que ele conversou comigo a questão do perdão, de liberar. Então, é todo um contexto, é toda uma parte. Entendi. Então, naquele momento, ele conversou para me soltar que tudo do passado tinha esquecido. Eu estava muito presa no passado. Muitas das vezes, a gente fica preso nas coisas mágoas que aconteceram 20, 30 anos atrás e deixamos de viver uma vida que Deus tem para a gente hoje. Verdade. Uma vida de restauração nova. Com certeza. Aí, naquele momento que ele... Eu liberei o perdão que ele começou a orar, que eu senti os estralos do joelho. Foi assim, tremendo. Eu comecei a chorar porque eu falei assim, Deus, era o que eu mais queria. É voltar a ter minha alegria de viver de novo, voltar a ter minha vida. Só que Deus sempre quis me curar. Eu que me afastava de Deus. As escamas dos meus olhos que me afastavam da cura. Porque eu me prendia no rancor, no ódio, no ressentimento. E Deus não operava, não trabalhava. A partir do momento que eu me entreguei totalmente a Deus e reconheci que sou dependente dele, que sem ele nada posso, aí Deus entrou e fez o grande milagre. Graças a Deus. Amém, amém. Hoje você está comprovado, você anda. Eu queria que você andasse um pouquinho porque o pessoal está vendo você sentado. Então, vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Está vendo? E Deus vai completar essa obra aí, né? Deus vai completar essa obra aí. Foi dia 31, foi o último, foi dia 31 passado agora. 31 de agosto? 31 de agosto. Olha só, gente, está vendo? Tem poucos meses, pouco tempo. E eu não mexia, não dobrava. Não dobrava, não mexia, não tinha força muscular para se manter de pé. Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. E essa obra aí, depois você vai voltar aqui e mostrar como que Deus completou essa obra aí dessa perna que vai, em nome de Jesus, ser totalmente curada. E depois você vai começar a fazer ginástica para ficar mais forte ainda, com as pernas fortes. Amém. Deus é bom demais. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a você. Deus abençoe. Deus abençoe você também e sua família, né? A esposa está lá, toda coruja. Ah, não é esposa não, é amiga, só que está tirando foto. Mas muito obrigada, meu querido. Volte depois para continuar testemunhando do poder de Deus em completar essa obra na sua vida. O médico já viu? Você já mostrou para o médico? Não, vamos voltar lá semana que vem agora. Ai, que bom. A próxima semana. Que bom, isso mesmo. E espero que as pessoas de casa nunca desistem, nunca desanimem, que continuem acreditando, que passe o tempo o que for e o seu milagre pode acontecer. Entendeu? Porque tudo tem seu tempo, o seu tempo, o relógio de Deus não é o seu tempo. É verdade. Deus trabalha com o outro tempo. Então não desanime, não joga nada para o alto, continue firme, continue morando, na dor crame, na dificuldade crame, que uma hora Deus opera o milagre na sua vida também. Amém, isso mesmo. Tem que ter perseverança, né? De perseverar. Perseverar é persistir, é não desistir, é crer, pedir e continuar batendo, continuar batendo e obedecer, obedecer a palavra de Deus. Sem obediência, não tem bênção. Sem obediência, Deus não pode agir, Deus não age na desobediência. Então o que Deus mandou fazer? O Abílio fazer, ele obedeceu e manda muitas vezes você fazer. Você que está assistindo agora esse programa, perdoe, perdoe. Márcia, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não tem noção do que aconteceu comigo, que meu pai, minha sogra, ou meu vizinho, ou meu ex-marido, né? São tantas situações que nos magoam, que nos ofendem, coisas muito sérias, muitas vezes, muito graves, mas nada é maior do que nós fizemos para Deus e Ele nos perdoou. Jesus nos perdoou. Ele disse, pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas também nos fazem coisas que elas também não têm noção e elas às vezes também são vítimas de circunstâncias, de situações e elas às vezes nos magoam, nos ofendem, nos traem e nós precisamos então ter um coração perdoador. Não vale a pena reter. Eu vi uma vez uma frase que diz que você não perdoar alguém é você tomar o veneno querendo que o outro morra. Né? Por quê? Porque a falta de perdão mata você, mata quem não perdoa. perdoa. Então, perdoe, libere o perdão e outra coisa, você também que errou precisa reconhecer o seu erro e pedir perdão. Talvez você esteja do outro lado. Talvez você seja aquele que ofendeu, aquele que magoou. Então, você precisa perdoar, você precisa, aliás, pedir perdão. Reconheça o seu erro. O orgulho é algo terrível que impede as nossas vidas de andar, impede a gente de caminhar. Abra a mão do seu orgulho, reconheça. Às vezes, coisas pequenas de marido e mulher um erra e sabe que está errado, você fala, meu bem, me perdoa, eu estou errado. E outra coisa linda, maior, que Jesus falou, a sua palavra, se você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, nem você que tem contra ele, vá até ele, se reconciliar com o seu irmão, peça perdão, mas não fui eu que errei, mas obedece, obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus, você vai ver os milagres de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém, querido? Obrigada, amém.